O que vai mudar no Imposto de Renda em 2024? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, se você não nos conhece, nós somos o Contabilidade Facilitada, o maior curso de formação de profissionais contábeis do país. Somos líderes em aprovação no exame de suficiência e na prática contábil, tanto de Imposto de Renda, MEI, Simples Nacional, DP, todas as rotinas contábeis. O que você precisa, você encontra na Escola Contábil e no dia 6 de novembro, 9 horas da manhã, nós faremos a nossa Black com R$360,00 de desconto mais 6 meses extras de acesso na nossa assinatura anual. Para saber tudo sobre essa Black que tem vagas limitadas, é só clicar no link que está aqui na descrição e se cadastrar no grupo do WhatsApp, pois lá a gente vai enviar todas as informações. Agora, sem mais delongas, bora para a nossa vinheta e vamos falar sobre o que muda no IRPF no ano de 2024. Bora lá! Beleza, mas se você é novo por aqui, eu sou Gabriel Rabelo, sou o fundador do Contabilidade Facilitada e sou auditor fiscal licenciado da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho como auditor desde os 21 anos, hoje já tenho 36, fui aprovado em primeiro lugar no concurso da Cefaz Espírito Santo, depois fui aprovado novamente na Cefaz do Rio de Janeiro, onde exerci as minhas atividades até 2023. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que muda no IRPF no ano de 2024. Bom, vamos começar, né? First thing first, como diz o ditado, a gente vai falar primeiro sobre a mudança mais importante que nós temos, que é a nova tabela do IRPF. Essa é, sem sombra de dúvidas, aquela que mais vai impactar ali nas nossas declarações. Isso porque a gente tinha uma questão que a tabela do IRPF não vinha sendo atualizada desde 2015, porque nenhum governo quer perder a mão em arrecadação. Quanto mais você aumenta a tabela de isenção, menos dinheiro para o governo e ninguém quer abrir mão de receita. Essa é a realidade, seja governo de esquerda ou de direito. Mas, como foi uma das promessas de campanha do nosso presidente eleito, Luz Inácio Lula da Silva, ele aumentou a faixa do IRPF. E hoje, quem ganha até dois salários mínimos não precisa mais pagar IRPF. Então, quem ganha até dois salários mínimos não tem mais IRPF retido na fonte. Então, a pessoa que ganha até dois salários mínimos não tem um custo efetivo com IRPF. Mas, o que você, se você é profissional contábil, você precisa entender é que a tabela de isenção do IRPF ela não mudou para dois salários mínimos. Então, a tabela de isenção do IRPF, hoje, a tabela que é vigente em 2023, é essa daqui que está na tela. Até R$2.112,00 é que nós temos ali a faixa de isenção agora. Era R$1.993,98 e agora essa faixa de isenção foi para R$2.112,00. Então, não foi para R$2.630,00, como muitas pessoas falam. A manchete de jornal que diz que quem ganha até dois salários mínimos não paga mais IRPF, ela é verdadeira. Agora, quando ela diz que a nova faixa de isenção é dois salários mínimos, aí a afirmativa está incorreta. Porque a faixa de isenção é R$2.112,00 e foi criado um desconto que se chama de desconto simplificado de R$528,00, que equivale a 25% desses R$2.112,00. Então, o que você precisa entender é que esse desconto, que é esse desconto simplificado, quando você pega o R$2.112,00 e soma com R$528,00, ele vai dar essa isenção total de dois salários mínimos. Ademais, é muito importante que você saiba que na tabela do imposto de renda, a única que teve mudança, então não foi uma correção geral da tabela, a única faixa que teve mudança foi essa primeira, até R$2.112,00. Todas as demais, aqui de R$2.112,00 até R$2.826,00 e assim por diante, elas se mantiveram. Então, antigamente, R$2.826,00 já era ali R$7,5,00, continuou. Então, todas as outras alíquotas elas se mantiveram. Não foi uma correção que ajustou a tabela do imposto de renda como um todo. Agora, qual que é o grande ponto? As outras faixas, elas também podem se utilizar desse desconto simplificado de R$528,00. Mas vai ser benéfico para as outras faixas? Não necessariamente. Aí depende do cálculo de imposto de renda que cada um vai fazer na sua declaração anual. Então, isso aqui é o primeiro ponto que nós temos e é o mais importante e é o único certo. Além disso, existe um outro projeto que está sendo muito discutido que é a tributação de offshores e também de fundos exclusivos. O que é o fundo exclusivo? É um fundo com pessoas, geralmente, que têm uma estrutura tributária para investimentos e ele tem apenas um único cotista. E o que são as offshores? Offshores é quando as pessoas têm investimentos no exterior e elas utilizam-se desse mecanismo criando pessoas jurídicas para sediar o seu dinheiro, colocar seu dinheiro em paraísos fiscais. Mas a gente sempre associa a esse tipo de informação. Falou em paraíso fiscal, a gente associa a operações criminosas, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Mas o que você precisa entender é que essa estrutura de dinheiro em offshores, em outros países que têm uma alíquota tributária reduzida, é perfeitamente legal. É perfeitamente legal. É extremamente válido você pegar o seu dinheiro e colocar em outros lugares. Não tem problema. Você não pode fazer isso de forma fraudulenta. afinal, quem não quer pagar menos imposto? Se eu te der uma renda de R$1.000 e falar, você quer pagar R$500 de imposto ou R$100, você vai preferir pagar R$100, não vai? Então, isso é uma competição que acontece no mundo para que você atraia as pessoas, o capital para o seu país. Então, as offshores, elas vão ser tributadas uma alíquota de 15% a cada ano. Porque o que acontece? se eu envio dinheiro para uma offshore ou para um fundo exclusivo, todos os ganhos que eu tenho, eles vão ficando ali e apenas no momento que eu resgato, existe a cobrança do imposto de renda. Com a mudança na lei que ainda não aconteceu, que ainda está tramitando no Congresso Nacional, a cobrança do imposto de renda, ela vai acontecer como? De forma anual. Então, anualmente, você vai ter que atualizar o valor que você tem lá do imposto de renda do offshore e dos fundos exclusivos e esse valor vai ser tributado. Então, essa é a mudança que nós teremos em fundos exclusivos e também em tributação de offshore. Então, acabaram as mudanças? Já foi aprovada essa das offshores e dos fundos exclusivos? Ainda não. Nós temos algumas outras coisas que estão no radar que podem mudar para 2024. 2024 que a gente está de olho. Um deles é o quê? É a dedução de gastos com PET no imposto de renda. Então, existe um projeto de lei que está tramitando, que é o PL 1529 e o que ele quer deduzir? Ele quer deduzir gastos com PETs, com adoção, com veterinários, gastos com rações, que a gente sabe. Eu tenho cachorro, gasto cachorro, o cachorro precisou ao médico, quem tem animal de estimação sabe. você precisou ir ao médico levar, seu cachorro passou mal. Cara, é um absurdo de caro e você não pode abater absolutamente nada no imposto de renda. Então, esse projeto de lei visa permitir que você faça a dedução de alguns gastos com PETs no imposto de renda, com veterinário, ração, entre outros pontos. E existe, por fim, uma outra mudança que é bastante interessante que ainda está em pauta quando nós estamos falando de imposto do imposto de renda que é a despesa com os gastos com academias, personal trainer, entre outros gastos que você tem com a sua saúde. Hoje a gente pode deduzir no imposto de renda os chamados gastos médicos, gastos com médico, odonto, psicólogo, terapeuta, ocupacional, entre outros. Mas você pode deduzir a doença, mas você não pode deduzir a saúde no imposto de renda. Então existe um projeto de lei que vai permitir que você faça a dedução também dos gastos com academia, mensalidade, personal trainer, natação, entre outros, mas ainda também não foi aprovado. De tudo isso que eu falei para vocês, o que foi aprovado até agora é a nova tabela do imposto de renda. Mas as outras mudanças elas ainda estão tramitando, nós já estamos em novembro de 2023, não sei como é que vai ficar essa situação, mas a gente está de olho e vai trazer tudo em primeira mão aqui para vocês no Contabilidade Facilitada. Beleza? E é isso, lembrando que se você ainda não se inscreveu na nossa Black, o link está aqui na descrição, o curso de imposto de renda já está lá, novinho, fresquinho, 100% atualizado para você captar seus primeiros clientes de imposto de renda e fazer uma ótima renda extra. Um grande abraço, fiquem com Deus e comenta aqui, qual desses você acha que tem que ser aprovado? Offshore, o que você acha? Gasto com pet, despesa com academia, qual desses você é a favor que mude aí no imposto de renda. Um grande abraço e até mais. Valeu!